Olá amigos do canal Chão Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, para tanto nós vamos fazer uma reportagem do Estado de São Paulo desta quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, em sua edição 46.440, onde na página A11, no setor internacional, nós destacamos um trabalho feito pelas agências internacionais sobre a pandemia do coronavírus na Alemanha. Em discurso no parlamento, chanceler Angela Merkel diz que é preciso que a população reduza contato social sob risco de ter de enfrentar a morte de parentes. No entanto, governos estaduais que têm autonomia para impor ou relaxar restrições resistem em adotar novas medidas, temendo pela saúde da economia. A Alemanha registra recorde de mortes e Angela Merkel fala em endurecer lockdown. Pois bem, nós temos uma foto, um grande painel é registrado e que é a foto marcante da reportagem e que tem o seguinte título, aceleração mural com mensagem preventiva na fábrica da BMW em Munique. Segundo Merkel, a Alemanha vive momento decisivo no combate à pandemia e, claro, pede apoio para a população. Temos alguns dados da sua declaração, alertas. Se tivermos muito contato antes do Natal e for nosso último Natal com nossos avós, teremos sido negligentes. Lamento muito, mas pagar um preço diário de 590 mortes, do meu ponto de vista, não é aceitável, disse Angela Merkel, chanceler da Alemanha. Bem, vamos então ao corpo principal da reportagem, da preocupante situação na Alemanha, como disse a Premier, chegando a 590 mortes diárias, um absurdo ritmo de contaminações e de mortes na Alemanha. E, antes disso, vamos pedir o seu engajamento ao canal, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando e comentando este vídeo. Tudo isso nos ajuda a crescer na plataforma. Muito obrigado. A Alemanha registrou ontem um recorte de mortos por Covid-19. Dizendo, é claro, do dia 9 de dezembro, visivelmente irritada com a marca de 590 óbitos em 24 horas, a chanceler alemã Angela Merkel defendeu o endurecimento das medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus e pediu que a população reduza o nível da socialização. Em discurso no parlamento, sua mensagem foi clara. Reduzam o contato agora ou assumam o risco de perder entes queridos. Digamos que foi uma ameaça, mas jogando a responsabilidade para a população que parece estar se acostumando ao nível de mortes. Isso é simplesmente um filme de terror. É tétrico as pessoas se exporem em proteção. Se tivermos muito contato antes do Natal e for nosso último Natal com nossos avós, teremos sido negligentes, afirmou a chanceler. Lamento muito, mas pagar um preço diário de 590 mortes, do meu ponto de vista, não é inaceitável. Faltam 14 dias para o Natal. E o que me preocupa é como o vírus está se desenvolvendo agora. Existem 3.500 casos a mais do que há uma semana e precisamos fazer tudo o que pudermos para evitar o crescimento exponencial que tivemos. Veja a situação desta nova onda, desta segunda onda, o nível de agressividade. São 3.500 contaminados em uma semana, ou seja, o que dá uma média de 500 contaminados por dia. Só que ontem nós tivemos a morte de mais pessoas do que o número de contaminados. É como se este novo número de contaminados, todos estivessem morrendo. Ou seja, a agressividade do vírus aumentou e ela, é claro, está preocupada e alarmada. De acordo com o Centro Nacional de Controle de Doenças, o Instituto Robert Koch, a Alemanha contabilizou ontem 20.800 novos casos e 4.200 leitos de UTI estão ocupados. Ou seja, é uma escalada muito preocupante para um país do tamanho da Alemanha com 80 milhões de habitantes. Em setembro, eram 1.800 casos diários. Aumentou 11 vezes de 1.800 para 21 mil casos. Doze mortes por dia, ontem 590 e apenas 350 leitos de UTI, ontem 4.200 leitos, estavam ocupados. Na época, Merkel foi acusada de alarmismo por sugerir que até o Natal, a Alemanha poderia registrar 19 mil casos por dia. Foi alarmista, mas acertou. Na verdade, a Alemanha está registrando 20.800 casos por dia. Certamente, a primeira ministra alemã tinha informações. Um número que foi superado há muito tempo. Nos primeiros meses da pandemia, a Alemanha foi vista como um exemplo de gerenciamento da crise, incluindo um sistema eficiente de rastreamento, lockdowns rápidos e pontuais, além de um intenso programa de testes. Hoje, o país contabiliza 1.220.000 infecções e 20.000 mortes por Covid-19, um número bem menor do que outros países, mas que tem aumentado rapidamente. A comparação que é feita entre os alemães é que o número diário de mortos equivale à queda de um avião lotado de passageiros por dia. Realmente, a situação parece estar perdendo controle nesse país, que é exemplo em quase tudo. Durante seu discurso de ontem no parlamento, Merkel foi constantemente vaiada por parlamentares da Alternativa para a Alemanha, a FD, que na verdade é um partido neonazista, que neste caso a Alemanha deveria utilizar as leis para extinguir. Simples assim, eu já falei dessa porcaria chamada a FD de extrema-direita. Partido de extrema-direita que continua a acusar o governo de alarmismo. São um conjunto de imbecis negacionistas, muito parecido com o atual governo brasileiro. Sem pé, sem cabeça, sem raciocínio, sem preparo, sem planejamento, matando as pessoas à torta direito. São assassinos que, após sair do governo e perder a imunidade parlamentar, é claro que tem que ser condenado, se perder todos os seus direitos para sempre. Porque quem é que paga por tantas mortes? E a ministra, ao se preocupar, tem que ser vaiada por esses inconsequentes. Em resposta, a chanceler lembrou que cresceu em meio à ditadura comunista da Alemanha oriental, onde os fatos eram controlados pelo governo, chamando, evidentemente, a alternativa para a Alemanha de mentirosa, ditadura, negacionista e inconsequente. Bem, mas é isso. O tema é tão importante, tão preocupante, conta da Alemanha ser o país que é, que nós vamos fazer uma segunda parte desta reportagem. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima, tchau gente!